Fala galera do canal Hooligans do Tranquilo Manos, e quem fala com vocês é o Hooligans E meus queridos, estamos aqui pra fazer um vídeo hoje diferenciado Vocês tiveram muito paladino aí durante a semana, né? Gravei 3 vídeos de paladino, segunda, terça e carta a cada dia com uma especialização Se você não viu ainda, o link tá aí nos comentários No link no comentário? Não, meu Deus, o link na descrição E vou deixar um card aqui pra você ver os vídeos também Mas esse vídeo é um vídeo a respeito de um walkie Olha aqui, mano, eu acho essa raça muito da hora Muito louca E esse aqui é um monk que eu tenho na aliança Ele tá level 70 Eu gastei um tempinho aqui porque eu tava arrumando as minhas barras Que tava tudo confuso, né? Porque eu tinha mudado o Elvui Deixei minha barra de experiência aqui em cima E o Monk, ele tem uma parada que é muito legal da gente utilizar nele Por exemplo, esse cara aqui, ó Todo dia ele te dá uma quest Se você vir fazer a quest dele Que é fazer um treino lá embaixo com os mestres Os mestres da névoa bolada Você vai ganhar esse bônus aqui, ó Experiência, grandes, inimigos e missões 50% E aí já junta com o bônus que a gente tem de descanso Meu Deus do céu, é muita experiência, velho Vamos descer lá Deixa eu ver se... Eu nem sei se é por esse lado É por esse lado A gente vai descer lá e vamos fazer a missão só pra vocês verem E depois a gente já vai joinar uma dungeon de healer Pra gente dar uma brincada de monquinho, tá? O... Aqui, ó A gente vai conversar com esse candão E ele vai querer que a gente treine Vou desafiar você Você diz que sabe lutar Você diz que sabe curar Vai ter que me matar Usar suas skills Você diz que não se cansa Que usa névoa que nem a cachaça Mano, então a gente vai ter que matar esse cara aqui Eu deixei minhas skills de ataque aqui no cantinho Não posso atacar isso E eu tomei... Não posso atacar isso Meu Deus Eu to enferrujado pra caramba Jogar de monkey Mas esse vídeo é pra gente dar uma animada Porque eu vou criar meu troço andalário Que é monkeyzada Então a gente vai dar aquele bump né Como dizem os caras na academia Vamos dar um bump de monkey aqui E o... Olha a mobilidade que esse boneco tem Véi, isso aqui Ele ainda fica com speed Depois que você dá o dash É sacanagem demais Ó, tem um cara aqui que já tá... Olha ele, o cara tá com o set de Shadowlands Um azinha Da hora demais Meu Deus O que eu tenho que fazer aqui? O que eu faço nessa? Não, eu posso me curar né Então azar Vou clicando aqui nos botãozinhos pra dar uns... Será que essa missão deu pra ficar me curando? Nem li a missão Ah, acho que eu vou ter que enfrentar todos eles Vou dar uma curadinha aqui em mim mesmo Vamos dar um choque ali Do trovão Será que a gente consegue trazer todo mundo pra baixo? Em vez de ficar atacando pedra? E vamos dar o chute giratório aqui Que aí já pega todo mundo Eu trouxe de pouquinho em pouquinho Só porque né Tem um bagulho aqui que eu uso Eu viro pedra também Isso aqui já ajuda pra ganhar aí Olha lá, já foi derrotado Foi derrotado Vou dar uma curinha em mim Que eu também sofri de Deus Beleza Já subimos nossa life Já vamos descer o restante da galera aqui Pra gente poder bater E aí a gente Dá o chute giratório aqui É tranquilo Se a missão for só isso mesmo Treinamento do Mestre Scheng Mestre Scheng quer botar nós No corredor polonês Aqui tem uns outros skills Que a gente pode utilizar né De ataque Mas a gente é healer A gente não quer atacar ninguém Terminamos Vamos dar uma curinha na vida O Monk Ele tem esse trem Que ele Enquanto eu tô castando essa névoa aqui Eu posso dar uma outra skill por cima E agora fodeu Agora É enfrentar o homem Shift E meu faz o que Que eu não sei Tem um bagulho de high aqui Que Bom que a gente tá de healer A gente dá menos dano Mas em compensação A gente consegue Vai batendo Chute giratório O cara fez a gente passar Pela primeira aprovação E GG Terminamos A gente vai subir lá E entregar a nossa quest Olha Você não precisa nem de montaria Cara Você só dá o speed Eu tô com o Relâmpago Marquinhos Que é essa skill de high Que eu dei aqui Recebe o choque de energia Potencializando o próximo feitiço lançado Isso aqui é muito bom mano Vou colocar isso aqui pra cima Porque isso aqui Quando eu quiser dar uma cura potencializada Eu acabo usando nos caras né Aí eu entrego aqui Vocês vão ver que vai subir mais 50 minutos O meu bônus Olha lá ó Eu vou ganhar 50% E ainda ganhei um item ainda Meu Deus Aí é maravilhindo né Vamos selecionar um qualquer aqui Upamos meus brody Olha aqui a barra Ah mas a barra de descanso tá pouca Faz muito tempo que eu não jogo com esse personagem Eu achei que a minha barra de descanso Ia tá infinita Aqui subiu pra 5 horas Tá vendo ó E aí todo dia você faz Todo dia Mesmo que você não jogue com o Monk seu Você entra aqui e faz isso Porque toda vez que você for entrar pra jogar Você vai ter mais bônus de 50% Deixa eu ver se eu tô com 7 de herança aqui 10% 10% Esse aqui tem 5% 10% De flango né 10% Tá tudo beleza E aqui a gente tá com o cajadão Já podemos jornar Vamos ver Quanto Opa Tô me chamando pra guild aqui Vou aceitar? Não aceito Vou aceitar? Não aceito Masmorras e raids A gente vai botar de healer Porque a gente vai jogar de healerzinho E a gente tem que botar Masmorra aleatória Wrath of the Elite King Essas são boas Aí a gente vai fazer A gente vai ganhar um bônusinho extra Por estar jogando de healer Ou não Não né Os caras tão regulando Ó a experiência Esse é 65k Quanto que a gente precisa? Meu Deus mano Não é 7,6k Aí eu acho que é o que a gente tem 3% A gente tem 79k Isso aqui já dá 65k Já dá praticamente um level Praticamente um level Fora que a gente vai ganhar com o 7 de herança E com o bônus de 50% Manos Olha Opa Monk Eu tô dando a dica pra vocês Pra quem não sabe O negócio é sinistrão É Vamos lá Aleatória Vamos encontrar um grupo aqui Vamos torcer pra já ter uma galera no pente Exatamente Isso que a gente queria Vambora Não posso deixar ninguém morrer Tem que ficar aqui na Ui cara Eu joguei de paladino healer Parece que ele despertou minhas lombriga De jogar de healer Cara Jogar de healer é muito bom Porque você tem uma outra visão do jogo Você tem Por exemplo Você tá ali E os caras tão pensando Nossa DPS Tem que bater pra caramba o tanque Meu Deus Eu não posso perder os águas Meu Deus Tem que Ó o bicho subiu O bicho foi no healer Puxa de mim Aí eu tenho que ter essa perspectiva O healer É que é que paco se foda Ele tá ali Ele só olha a vida dos caras Ele não quer saber Se ele tá Matando o boss O que ele tá fazendo É lógico Tem muito healer Que ajuda Viu gente O certo é ajudar E eu tô com esse bug No negócio aqui ainda O certo é o healer Ajudar Nossa Que bugado Que tá minha barra Vem Meu Deus Eu puxei o meu próprio Perfil do Elvoo E parece que não deu muito certo Não Deixa eu dar um tranque Isso aqui Eu vou puxar um pouquinho Pra ir pro lado Porque eu vou precisar Clicar nos caras Pra curar Só que tá feia Pra porra Galera tá meio viajando Eu não tenho missões Aqui Não tem missões Então a gente vai Matar os caras E dar uma curadinha Ah velho Não gostei desse perfil Não Quero Quero voltar Botei o meu dispel Aqui Pra poder dar um dispel Nos caras O monk é de boa Você vai castando A nevoazinha O cara nem toma dano Aí tem uma Por exemplo Você tem uma skill em área Você usa essa aqui Que ele dá umas bolinhas Nossa mano Curar de monk é delicioso Você tá maluco Vamos dar um dispel Tem essa habilidade aqui Que joga os caras pra trás Vamos dar um A gente tem o speed Que a gente sempre vai Tá perto do tanque Que que esse F1 faz Vamos ler né Porque a gente não lembra Envolve o alvo O alvo com nevo curativa Olha lá O cara vai apanhando A gente vai de boa Essa aqui faz o que? Incapacita o alvo Por um minuto Ah essa aqui Não precisava tá aqui não né Essa aqui pode deixar aqui no R E o tanque vai sossegado A galera já tá upando É o poder do monk na PT O cara perguntou se ele pode fazer Big pull Vai na fé meu irmão Vai na fé Se você morrer Tá morto Aqui é foda Big pull aqui é triste Aí vamos manter o cara O cara perguntou se podia fazer Big pull Vamos ver se a gente consegue Manter a vida dele aqui no Ah ele fez o big pull Alto demais Seria um bom big Meu Deus do céu Tomei Vou ter que manter o tanque vivo Potencializei a minha próxima cura Pra dar uma ajudada Tamo tranquilo É que essa Essa parte da DG aqui Especificamente Ela é um pouquinho mais tensa Meu Deus Não posso deixar ninguém morrer Not even close O cara falou que não foi Não chegou nem perto Não né A minha mana foi tudo corno Small pull Please Please Small pull É que aqui tá Deixa a nevoazinha Você tá um pouco de mana A mana tá meio baixa Você dá uma Mas o cara não tá mantendo O agro Aí tá triste Aí é triste Eu não consigo subir A vida da galera Tem que manter o agro Né meu mano Deixa eu trazer Esse cidadão de volta A vida Perguntando pra ele O que que tá acontecendo Com o agro dele Vamos ver o que ele vai responder Ele tá me mandando beijinho Sem vergonha No idea No idea Puta eu tô sem mana Eu não tenho comida O meu erro é vir pra essas partidas Aqui sem comida Qualquer coisa eu tenho A skill salvadora do Monk A salvadora é aquela ali Que coloca uns trem Coloca essa bolha no cara O cara fica imune Na cura pra arregaçar O maluco pôr No meio da treta Só eu que noopei ainda Mana abaixo Mas mana slow Vamos suave né Manos Vamos aqui Cada vez que eu uso A skill pra curar Já dá aquela Vamos dar um spell Nesse candanga aqui Eu posso vir aqui E dar uns Umas bicudinhas Rotatórias também Pra dar um É aqui ó O boss é aqui Vamos nesse caminho Meu Deus O cara puxou os bichos E o boss junto Jesus amado Uhul Tô silence Tão todo mundo lascado Vamos usar a cura em área Pra ver se a gente consegue Ixi o cara Não precisam brigar Tem para todos Mano não dá pra manter os caras vivos Assim não Meu mana está baixo Vamos de boa Ó Superamos Eu tô sem mana Tem medo né PT pra dar um food Pra nós Não tem né Agora vamos Ao que interessa Cara que chato Essa skill Eu apertei Minha skill em área Que ele vai Vai curando Com as bolinhas Enquanto Ô bicho chato Deixa o pai curar Deixa o pai fazer O que sabe Que falta de sorte Oh yeah Vou olhar Várias vezes Evoco um espírito De não sei o que Aqui ó Tem um Recupera a mana Tinha uma Uma aguinha ali Pra poder tomar O tanque foi O tanque foi na loucura Eu tenho que ir atrás O cara é doido Ele vai puxar aquele grupo ali Quer valer? Quer valer quanto? O negócio tá feio Caralho Você dá um dispel O cara já toma de novo O Monk Ele tá recuperando Nesse nível O Jordan me falou Que no No PVP O Monk perde mana Mais fácil que o Paladino Mas aqui no Nesse nível Até que ele tá recuperando bem Tá da hora Essa peregrinação Zen aqui O cara perguntando Se eu preciso De um drink Eu falei Que eu não tenho I don't have Ah ele tem? Mentira Ah ele não tem Achei que você ia me ajudar Meu parceiro Vou botar um dot Nele aqui Dar uma potencializada Na cura Tá meio transparentinho Né velho Eu acho da hora Que se saísse um raio De luz verde Aqui da mão Ó Um K Um K De experiência Experiência pra caramba Já estamos aqui Na metade Da Da life Da life Não Da Experience bar Usa os train Nele tudo Tem hora que ele toma Um crítico Um criticozinho Warlock tá também Filé Eu ainda não liberei Aquele negócio De você botar um totem Aqui E o totem Fica curando a galera Tudo junto Sabe gente Aquilo lá Eu acho que é um talento Deixa eu ver se eu consigo ver aqui Talentos É estátua De não sei o que Eu vou cair Estátua da Serpente Jade Aqui ó Isso aqui Fiote É o poder Mas Nem fudendo Barra What Mano Eu não acredito Que eu fiz isso Gente Meu Deus Eu fui dar um dash Ali Eu achei que era igual Final Fantasy Final Fantasy Você bate na parede E você não vai Você não morre Tá bom Bom que gente Isso aqui foi proposital Que é só pra mostrar Pra vocês Que o Moon Que ele tem um Um speed muito bom Pra poder chegar na DG Quando você fica pra trás Isso aqui Fell off Yep Que bosta Velho Não acredito que eu fiz isso Os caras vão morrer lá Se o tanque não souber Dar uma segurada Na onda Vamos lá Isso aqui é só pra mostrar Que o Moon Que é o corredor aqui Do 100 metros raso Cara É foda São Silvestre World of Warcraft São Silvestre O cara não pode falar Isso nunca aconteceu Com ela antes Caralho Ela chama Isabela Do Moon Guard Tá falando Quem que chama Isabela Em outros Países Não existe Isabela Como é que é aquela musiquinha Volta pra mim A minha Bela Tô chegando Gente On my way I'm on my way E o tanque tá segurando A onda ali Ixi Dead Dead Nossa Deu uma cura boa Eu vou ter que descer Dessa plataforma Aqui Onde que é Aqui Mas eu não vou conseguir Passar ali Porque tem aqueles bichos Aqui tem a chance De eu me fuder Como é que eu vou subir ali Gente Ali Tem uma Tem uma plataforma Cheguei Here guys O caos chama Dá uma distanciada Na tela aqui Pra gente poder ver Os amiguinhos Só deixar a névoa curativa Aqui no No tanque O tanque tá usando Uma armadura Que parece de paladino Mas o cara é ADK Eu tô com um setzinho Meio bosta também Se eu tivesse Com um setzinho Melhor Acho que dava Pra fazer uns Três Mais capixado Cara Tô louco Pra criar meu Troll Zandalari Monk Tô doido Gente Cês não tão ligado E pra jogar De healer Quero jogar De healer Não quero jogar De DPS Não quero jogar De tanque Quero ser full healer Nele Good job Good job Eu falei Que pros caras Aqui Aquilo lá Foi uma estratégia Pra poder Recuperar Minha mana Olha onde Que vai Mano Vai muito longe Mano Ela ri Ha-ha Ela é BR Ela é BR Ninguém em outro país Rir Ha-ha Vou falar Ha-ha Pra rir Eu escrevi Estratidia Ainda Vocês não conseguem ver Porque o chat Tá atrás Da minha Da minha Cana Sacanagem Vamos gente Puxa aí Que a gente Tá o que Na sede De curas Deixa eu ver Se tem alguma habilidade Aqui que eu não tô Utilizando Bruma Essa aqui É a principal Do menino Evolve Alvo Em névoas curativas Isso aqui É como se fosse Pra deixar Curando Desintoxicação Eu tô usando Ué Cadê o tanque Mano O tanque tá Gente É lá É lá O cara Tá doidão Vou dar um salto Mortal Curador Aqui Cadê o tanque O tanque Se matou Também Pulou Eu acho Que o cara Se matou Ah Entendi O cara Se matou Pra voltar Lá atrás Pra fazer Outro Outro Caminho Eu acho Que eu consigo Curar Esse Pet Do Warlock Aqui Se quiser Mandar Atacar Vai lá Vamos esperar Vamos esperar Porque o tanque É o coração Da Paris Chegou o menino É aqui burro É aqui Tá perdido Homem Esse tá doido Onde você vai Não é possível Não é possível o cara Ter uma quest Lá em cima Got to go To where We killed the boss And lose An item Não Não quero fazer isso Não Quero matar Os bichos Vamos lá Ah Enquanto isso Vamos olhar Nossos bagulho Aqui né Mano Porque o cara Tá enrolando Por que o cara Me botou Uma caveira Na minha É foda Né Vira Essa porra Baby One Shida Cool Light Closer To be Ed In Blue Portal No Background Não tô entendendo Nada mano Manda bala Aqui Essa Estatueta Level 90 A gente tá level 70 Não é tão demorado Assim pra chegar Ainda mais jogando de monco Se a gente fizer umas DGzinhas todo dia Dá pra brincar Meu Deus Man Falei pro cara Tô gravando um vídeo Vai Pelo amor de Deus Isso Puxa Deus E o mundo Tô fumando agora Meu parceiro Vamos deixar o Essa bolinha verdinha Aqui quer dizer Que eu deixei um dot No cara Quer dizer Que ele tá curando Overtime Ele tem Essa primeira skill Aqui é um dot Aí eu posso usar Skill em área Pra poder subir A vida da galera Maravilhoso Quando eu tô com mana Aí é fácil de Eu não sei Por que eu perdi Toda a minha Ah Porque o cara Deu aquele big pull Lá no começo Aí eu gastei Exageradamente Minha maninha Agora dá pra fazer Uns trem Mais sossegado O cara gosta De fazer big pull Ei Vai 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 moscando Não é assim Que a banda toca Não Você tem que ir Meio Meio De boa Mais ou menos Vamos dar um Dispel nesse cara Aqui Vocês viram Que jogar de healer É outra pegada Jogar de healer O negócio é Olhar Fudeu Agree Tank Help Uma estratégia boa Um tempinho Deve durar uns Deve durar uns 20 segundos No bicho Nos inimigos E salva pra caralho Você viu o tanto de bicho Que o cara conseguiu agrar ali Eu consegui manter ele de boa Minha mana tá cheia Graças a bolha Vamos pegar aqui Olha tem o bagulho da quest Mano Tem uma quest aqui Que eu nem sabia Que eu tinha É por aqui Isso Esse cara mesmo Esse cara é o da quest Tá vendo galera Por que que eu tô louco Pra criar um monkezinho Jogar de healer Ah que belezinha Isso aqui é uma dungeon Da época do lead king Então a gente já tá aproveitando Nessa semana A gente tá uma semana Nostalgia Aqui no canal A gente fez Várias do dry north Por causa do Tô indo atrás da planta Em vez de ir atrás do tanque Você vai atrás da planta A gente fez várias do dry north Por causa da caminhada temporal E agora a gente tá fazendo Várias do Bota o dot Pá Começa as curas De boa Potencializar Dar uma curinha em área Essa curinha aqui Ela cura bastante Não é pouca coisa não Então o dispel no cara Aí fudeu Aí eu gastei o dispel Ah eu tenho Eu não tô usando a As paradas que eu tenho que usar Opa Terminamos Usou a quest Isso quer dizer que Vamos ganhar muito mais XP No final dessa DG Cara a gente vai subir Uns dois níveis Nessa aqui cara Por causa do bônus do monkey E por causa do Set de herança E por conta de ter terminado Uma quest também A gente tava 71 Quando a gente começou Vamos Vamos valer uma apostinha Galera Quanto que vai ser Tem que dar um dispel Nesse cara Esse cara é doido Esse cara é maluco Um dotzinho E usei o bagulho errado Então essa terceira cura Que eu uso aqui Tá subindo Vivificar Tá subindo O fino A life da galera Tá vendo Se o tanque for puxando Na maciota Mano Você não vai ficar sem mana Você vai ficar sossegado A mana recarrega mais Do que Agora se o cara for Crazy like this Você tem que tá Bem ligeiro Vou dar uma potencializada Só quero a minha Estatueta de Jade Só isso Tô congelado Salvar o cara Dos grilhões ali E ó Você vai ganhando Os caras vão matando Os bichos A gente só vai Ganhando a XP Não esquece de deixar Nos comentários aí galera O que vocês acham Do monkezinho Se é um Eita porra Se é uma boa A gente upar ele Vou pegar essa quest Aqui também Vai que né Vai que dá um pan Vocês acham Que é uma boa A gente upar um Agora como a gente Eu tô gravando Todos os vídeos Do WoW No final de semana E tô deixando Pra fazer só live De WoW Durante a semana A gente pode começar Uma série mesmo Eu vou liberar O Trolls Andalara E começar uma série A gente vai começar O monke E a gente pode ser Que durante a semana Eu faça só vídeo Dessa série Aí durante as lives Eu faço coisa diferente Entendeu Vai ser muito da hora Tô animado Mano Tô animado E vou trazer junto O vídeo de Guild Wars 2 E Final Fantasy Pra quem gosta Desses outros jogos Não ficar chateado Não Pode ficar tranquilo Que aqui no canal Vai ter muito conteúdo Esse negócio bate Esses espinhos aí Vou deixar aqui Que o Paladino Tá tomando Na cabeça Eu consigo botar Nossa Eu consigo botar Três DOT Mas o tempo dele É curto Eu vou colocar Mais um aqui Ah Quando eu coloco Um some do outro É só sair da área De boa Não vai morrer não Mano Só pra garantir Eu coloquei a bolha nele Porque vai que o cara É meio doido Vai dar um em área Aqui Suave Pegou o bagulho Do boss E vamos sim Boss Vamos simbora Onde que era o caminho Mesmo disso aqui Era uma Parece que tinha Uma entradinha aqui Faz Que doideira gente Parece que era ali Que era o caminho Sempre foi ali É aqui É aqui O Warlock tá aqui É fechado? Aqui Mano Oxe Sabia que tinha um trem aqui Só que eu achei que era Na parte de baixo Aqui a gente corta o caminho E volta na Eita porra Pula tanque Pula tanque Pula tanque Pelo amor de Deus Pula tanque Mê Achei que eu ia cair ali Não ia ter ninguém Sorte que A galera foi na loucura Junto Sossegado Tranquilidade Imagina esse Esse anão Cara Ou Uma das raças Que eu gosto Na aliança Pra caramba É o anão de ferro negro Acho muito foda É capaz De eu continuar Upando ele Só porque ele é Muito da hora Acabei de dar um desfeuzinho No povo Olha a velocidade Você pode ficar pra trás Que você ainda tem Dois dashes Mas acho que pra ter Dois dashes Aqui ó Você tem que usar Um talento Eu acho que é isso aqui mesmo Torpedo de X Duas vezes Por 10 segundos Você ainda pega a speed 10 segundos depois Do torpedo de X E fica com velocidade 5 na dança Do crawl Não 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 Apenas na captura Agora consigo Esse aqui é outra coisa Derruba todos os inimigos Em um raio de 5 metros Atordiando por 3 segundos Eu tô usando como se eu tivesse Colocando um shield no tanque Tá ligado Vamos dar uma skillzinha De Dar um Um raio aqui Ó rapaz A gente é meio Meio xamã também Deve ser da hora A gente curar Uma Uma mítica Com um monte Tá safe Boss é sossegado Curar O problema É só quando É muito bicho Aí o cara perde o agro E o aconteceu no começo Ó lá Ó minha mana Como é que tá Vamos só ali entregar Quest e GG Well played Nível 72 Mano 72 A gente entrou no 71 É Não foi Não foram dois níveis Até mais tarde Mas foi um nível e meio Pro level 70 Fala aí Quanto que você upa No level 70 Esse bônus aqui É Fortalecedor Thank you guys It was a pleasure Let's see My channel If you Dê tchau Para os caras Aqui Falei para eles Irem ver o canal Da gente Lá no youtube Mano Vamos chamar os gringos Para o canal Também Não vou entender Nada Mas tá bom Meus queridos Então é isso Para um vídeo De monkey Para a gente Despertar Nossas lombriguinhas Gostoso Pai Assim a gente Up nem vê Ainda mais Imagina na live Se a gente pegar Uma galera Que tá level 70 E começar a fazer Umas dejezinhas No junto Trocando ideia Vai ser massa Manos então Tamo junto A gente se vê No vídeo de amanhã Não esquece de De deixar seu like E se inscrever no canal Se você gostou da play Tamo junto Valeu Valeu E se inscrever no canal